Agora, eu tenho um recado muito importante. Você aí de casa, hein? Sente as suas pernas cansadas. Ih, olha, pernas cansadas causam dor e desconforto, além de problemas estéticos, como os vasos dilatados e as varizes. Então é o seguinte, fique atenta ou atento a esses sinais e cuide das suas pernas com o creme Vássir. O creme Vássir, ele auxilia no relaxamento de pernas cansadas e inchadas e tira aquela sensação de incômodo e ajuda a prevenir as varizes. Dá uma olhada no vídeo. Por que usar o Vássir creme? Para deixar minhas pernas bonitas. Para varizes. Para relaxar. Para tudo isso e muito mais. Vássir creme ajuda na prevenção de varizes, dores, cansaço e deixa suas pernas sempre lindas. Vássir combina em um único produto os principais extratos naturais que ajudam na circulação de dores nas pernas. Chega de sofrer. Use Vássir creme. Você vai sentir a diferença. É só acessar o site ultrafarma.com.br ou então pode ligar 011 559 11466 para adquirir o seu. A Ultrafarma, ela entrega em todo o Brasil. Vássir, pernas saudáveis, bonitas e sem dor.